Fala galerinha, sejam bem-vindos ao nosso primeiro vídeo de Free Fire Espero que vocês gostem e curtam muito Não sei jogar muito Free Fire, estou jogando ele faz apenas dois dias Joguei três partidas se eu não me engano Três ou quatro partidas, não estou lembrado Espero que vocês gostem e curtam muito Deem dicas aí do que poderiam ajudar Agradeço aí a todos vocês Vamos que vamos Vamos matar o máximo que pudermos aí Eu nunca sei onde saltar né Então a galera começou a pular Vamos pular aqui Caralho mano, esses caras descem muito rápido Não sei como esses caras fazem isso Tem uma menina Vai porra, vai Caiu um aqui pertinho Não sei se é verdade né Nossa Que ruim velho, caralho A menina fugiu Tem uns maluco ali embaixo se matando né Acertei que esse maluco vai vir aqui Deixa eu ir lá buscar ele Vamos lá Vamos lá. Caralho, mano. Primeira partida, nada legal. Puxa, maluco vai morrer. É, vamos voltar aqui, galera. Vamos a outra partida, né? Não gostei disso não, mano. Sou mó ruim jogando essa porra, velho. Tá travando pra caralho. Não sei se é a internet. Vamos pra outra partida. Vamos pra outra e vamos concentrar. Vamos pegar suave. Vamos tentar. Eu quero modo clássico, não. Eu vou escolher aqui. Ranqueada. Se é pra perder, então vamos perder de boa. Vamos tentar, vamos tentar jogar bem. Que porra. Oxi. Que viagem. Deixa eu ir aqui. Ah, caralho. Vamos concentrar agora. Vamos jogar devagar. Foi muito rápido. Caí num lugar que eu nunca tinha caído antes. Vou ir pro meu lugar de sempre. As três partidas que eu joguei. Caí num lugar de boa. Oxi. A porra do helicóptero do avião já veio do lado errado. Que porra é essa? Mas dá pra chegar lá. Descer o máximo. Mais rápido que a gente puder. Mais rápido que a gente puder. É, o maluco ali descendo comigo. Vamos rápido. Oxi. Tinha um maluco aqui na impressão minha. Cadê esse porra? Oxi. Não, parceiro. Você. Vai morrer. Caralho, mano. Tá de sacanagem. Morri de novo. Morri. E ainda fui pro Bronze 3. Tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Pode. Não. É. Não. Eu sou. Não. Obrigado.